. . . . . . . A câmara traseira, à noite, não está a funcionar corretamente, ok? Tipo, a imagem fica praticamente toda escura, toda preta, não está a funcionar. O resto está tudo a funcionar bem, o resto, mas a câmara traseira de noite não está a funcionar. Não tem a ver com o modo outono, eu é que falei inicialmente de modo outono, mas não. Normal, fotonormal, na câmara traseira não está a funcionar em condições e mesmo nos outros modos, no normal e a câmara de via e frontal e tudo mais, está-se a arrastar a câmara preview, estão a ver, está-se a arrastar tudo, está com problemas. Mas pronto, vou deixar já de seguida a fotografia, os vídeos e essas coisas hoje para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é que podem esperar de uma Gcam aqui no Realme 6. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, malta, é o que eu vos disse. Problemas, não há câmara traseira à noite, porque a imagem fica toda preta. Tipo, não dá para ver nada, nem sequer meti imagens, porque fica tudo completamente preto. Pronto, e é isso que é que eu vos queria dizer. Que este é um dos problemas de MediaTek. Vocês vão ao site de Gcam Brasil, está lá logo para os Redmi, para os Xiaomi, está lá para tudo. Gcam para todos. E para processadores MediaTek, pronto, é isso. É mais complicado de encontrar, tem que procurar, pá, metem no Google, foi como eu fiz, Realme 6 e Gcam. E procuro, vou ao fórum XDA e outras coisas, vou procurando, sites que sejam fit dignos, para encontrar uma Gcam, mas esta aqui não está no ponto. Ok, está a precisar aqui de duas melhorias, dos upgrades. Há quem diga que se pode usar a do Redmi Note 8 Pro, que tem o mesmo processador do que este. Mas pronto, há problemas e não está ainda em condições. E esse é um problema, os desenvolvedores não pegam tanto em processadores MediaTek para desenvolver Gcam e outras aplicações que gostam mais dos processadores Snapdragon e essa é uma das vantagens de ter um equipamento com o processador Snapdragon. Malta da minha parte é tudo, links estão na descrição para aderir ao meu grupo de Telegram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.